Música Novamente na área, a gente vem com a quinta e última partida da primeira semifinal Entre os jogadores de Viper e MBL AOC noruegueses Contra Nikov e o brasileiro Miguel no total de 2x2 pelo Masters of Arabia 2x2 Edição do campeonato que está acontecendo atualmente no Age of Empires 2 Nesse game joga MBL AOC de Astecas, de Viper, de Maias, Miguel de Maias e Nikov de Unos Nas regras do torneio as duplas tiveram então uma forma de fazer a seleção das suas civilizações E aqui cada uma se entende então de jogar dentro da escolha tática de cada um deles na quinta partida Desta primeira semifinal Joga então Nikov frontal do The Viper mais uma vez Que na última partida deu ali realmente a diferença Astecas contra Maias na outra ponta Miguel contra o jogador MBL AOC A gente já começa a conferir ali quase um problema sério E ali se vai um view do jogador Nikov Boa jogada ali do The Viper com 3 minutos sem LUN Tirando inclusive ali o Nikov comentando no chat Que já tirou então ali um view do jogador Nikov Galera, Unos frontal de Maias Então aqui vai ser uma briga de cachorro grande Quem levar essa partida vai pra final Buscando a primeira vaga na final do Masters of Arabia 2x2 Um total de mais ou menos de 450 dólares para a dupla campeã Logicamente que o dinheiro é dividido entre os dois jogadores Um total de mais ou menos 3 a 4 mil dólares no campeonato como um todo Iniciaram-se 45 duplas nesse torneio E foram fazendo afirmamento por grupos E depois por decisão por mata-mata Até chegarmos então galera às finais Depois a gente vai conferir outras duas duplas Que tem outros jogadores então Para a segunda semifinal E buscar então O aguardo da primeira dupla finalista Aqui o Nikov pelo que a gente vai vendo Vai coletando ali toda a sua parte econômica Ainda não tem como a gente medir qual que Ele vai fazer duas ranges Ele fala ali então agora No seu vídeo Ele vai fazer então arquearias Vamos analisar se o Maias vai fazer galera Drush Por enquanto nada No outro lado logicamente que naturalmente Astecas sempre vai ter que ir Drush Entre os dois Vamos aqui conferindo Vai Drush o jogador de Viper Então a gente já vai analisando aqui A escolha tática do jogador de Viper Já o Nikov vai clicar e vai fazer Arqueiro e Skir Na sequência da partida Ele tem o seu gol de principal Aqui para cima o jogador argentino Nikov Vamos aqui analisando Como que vai sucedendo Então agora a formação De barracas Do jogador argentino Nikov Ele tem pedra aqui Ele pode ser uma torre Para pegar tranquilamente Estas unidades Ele pegou ali agora Um virro deixando então Troco ali do jogador de Viper Ficou elas por elas Vai subindo Drush aqui do jogador de Viper Vamos conferir aqui a barraca Nesse setor Para o jogador argentino Nikov Sempre joga muito forte Na parte econômica Se defende muito bem O jogador argentino Nikov Ele já está ali então todo O alado Fechado já Na primeira formação Como a gente confere Básica ali Na sua formação Defensiva A gente vai vendo ali agora A sua defesa Sempre bem arquitetada O seu adversário Olha só como é que Funciona aqui A defesa Do jogador adversário Nikov Sempre muito bem Rápido ali Na sua Formação defensiva Já anulando Também o gol de todo murado Impressionante como ele tem habilidade Para fazer isso aqui De uma forma Muito rápida Não é tão simples De você fazer esses muros Nessa Velocidade A gente vai aqui Cumprindo agora A saída dos primeiros arqueiros Do Jogador de estilização De Unus Todo frontal fechado Na sequência Naturalmente Mayas vai buscar Os cross Na parte Tática Tem que ter cuidado ali O jogador de Viper Para não perder mais um build Tendo que recuar ali agora A sua parte Militar Logicamente Que o jogador Adversário Vai fazer Tentativa de fast Que é mais rápido Que o jogador argentino Mas Já começa a enviar Alguns arqueiros O jogador Nikov Para a base Do The Viper Vamos aqui analisando Do outro lado Lá Tendura-se ainda Um combate Mais Com infantaria Entre os dois Mas aqui A gente vai vendo Nikov Frontal Do The Viper Onde realmente A coisa interessa Aqui no primeiro momento Os combates melhores Por enquanto Por aqui 15 minutos de partida Quinta partida Da primeira semifinal Do Masters of Arabia 2 vs 2 Vai Fazendo então agora Alguns Os schmischers ali O jogador The Viper Vai comunicando Nikov Para o Miguel Via chat Ele fala ali Que vai Tentar torres Me parece Vamos analisar Se está certa Essa informação Por enquanto Tentando ali O jogador De Viper Fazer com que o argentino Recurque Os seus arqueiros No outro setor Ainda todo murado O NBL AOC E o brasileiro Também muito agressivo Fazendo muros mesmo Esses dois aqui Vão fazer o boom Já desse lado Vai ficando Uma briga mais pesada Com relação A parte de arquearia Skirmishers Já somente O jogador Nikov Com formação Ofensiva No momento O Nikov Pergunta O brasileiro Como é que ele está Ele disse que está tudo bem Ele falou Perguntou se o brasileiro Está murado Ele falou que está Um pouco Então está quase Todo murado É um jogo Que vale Vaga na final Então não dá Para bobear Entre os dois Todo full walk Que o brasileiro Miguel Neste game Vai avançando Aqui com bastante Ele vai comunicando Ali o brasileiro Que pensava Que o NBL AOC E é fast castle Mas também não foi Fast castle E ele está Fazendo rush Também Então todo mundo Por enquanto Agora o Miguel Vai para Castle Age É o primeiro jogador Na era Castle Age Nesta partida Do outro lado Tem que ter cuidado Agora que o jogador De Mayas Vai circulando Para o outro lado Naturalmente Deve buscar cavalos Na Castle Age O argentino Está com uma economia Muito bem articulada Já o argentino Nikov Vai ter uma briga De meio de mapa 59 é o maior pop Da partida Por enquanto Do argentino Vai para Castle Age O jogador MBL e Alcic Devem trabalhar Os dois com cross Aqui a gente vai vendo A arquearia Dos dois Vamos aqui Analisando agora Muito mais arqueiros E skirmishers O jogador de Unus O The Viper Vai ter que fazer Ali Uma saída O The Viper Se encrenca aqui Com esse ataque Muita coisa ali Do Unus Impressionante Como o Nikov Juntou a army Vamos analisando Aqui agora A descida O The Viper Vai ter que Cuidar aqui Seu sistema defensivo Já nessa preocupação Começa a fazer Logicamente aqui Bastante Torres ali Porque ele sabe Que o bichinho Vai pegar naquele lado Para ele Ele tem que se defender Já aquelas unidades Do jogador argentino Já mais uma vez O The Viper Que se prepare Miguel vai ali Auxiliando ele Agora pedindo o X Mais uma vez Vamos começar a dobrar Para cima do The Viper Essa galera adora O jogador merguez The Viper Sempre ele É o cara Que é escolhido Para tomar na cabeça Vamos analisando Aqui agora O The Viper Tem uma proteção Razoável Full cross Aqui para ele Mais uma vez O MBL Você vai ter que Vir com Mangonel Para auxiliar O The Viper Sempre um dos jogadores Da Noruega Sofre o double Da equipe adversária Vamos aqui Conferindo Como que vai se suceder Agora Ali o avanço Por enquanto Aqui Esta área Dos Maias Ali na cor amarela Bem protegida Jogo bastante Equilibrado Nikov Agora vai ter Ali então A conversão Para As Para cross Boa jogada Do MBL Ao super Tudo Todas as unidades Pegando ali agora Esses skirmishers Limparam o army Do jogador Nikov Vamos conferir Se o Nikov Vai fazer cavalos Ele vai fazer full nikes Como comentava Lógico que ele vai aproveitar Esse bônus Dos unos Já vai fazendo Então ali A expansão econômica Vai colocar defesa Mais dois Nos seus Cavalos E também diz que vai fazer Mangonel Então ele vai pesado Mangonel e cavalo Mais dois de defesa Com unos É o que é de se esperar Contra Maias Maias vai naturalmente Buscar plumados Ele já vai fazendo Então ali Agora O seu castelo Como de se esperar Para fazer a micro Para cima de unos Do outro lado Brasileiro lá Incomodamos Porto o MBLLC Com bastante cross No setor Tem aqui alguns Skirmes E cross O MBLLC É um jogo movimentado Dos dois lados Agora vai então avançando A economia O mapa Do jogador Nikov É muito bom Para fazer o avanço Para conseguir fazer Expansão econômica Maias Já está mais Recuado Já está mais fechado Mas tem um mapa razoável Também o jogador De Viper Vamos analisar agora Como vai se suceder Os ataques Do argentino Do Nikov São 29 minutos De partida Quinta partida Da primeira semifinal Do Masters Operável Do versus dois Olha um problema sério Para a Maias O Mangonel Sempre é complicado Para pegar Maias Sempre uma unidade eficaz O The Viper Vai fazendo Então o counter Do outro lado O brasileiro Miguel Muito bem Postado na defesa De todos os lados Aqui Só nesse setor Que ele deveria Dar uma murada Talvez melhor Para evitar A inserção Do seu adversário Na base dele Vamos conferir agora O ataque Lá do jogador De Viper Com bastante arqueiros Pegando aqui Algumas unidades Do seu adversário Na parte econômica Aqui a coisa está feia Para o jogador De Viper E tem ali então O avanço Vai tentar Línguas Do seu adversário Contra o brasileiro Miguel Que vai jogando Muito bem Parece que o Miguel Clicou para o Imperial Ele está pedindo ali Agora auxílio Para o jogador Nikov Na parte militar Aqui a gente vai Cumprindo agora O The Viper Tentando pegar Algumas unidades Os cavalos Ali dos Hunos Mas eles estão Com defesa Mais dois Consegue se defender Ali com os cavalos O jogador de Hunos Aqui a gente vai Cumprindo agora Os plumados Dos Maias Sempre Eficados no ataque No meio do mapa Agora também Pegando tudo que pode Ali A Mangonel Do jogador MBL A UTC Novamente na partida O jogador Da Noruega Sofrendo ali Contra o seu adversário A gente tem aqui agora O front Com o Miguel Cheio de cross O The Viper Sempre sofre Dois versus um Aqui a gente vai Analisando Que era interessante Um segundo castelo Como eu ia comentar Está ali O Miguel Vai agora Soltar e flodar Muito o Eagle Para cima Do seu adversário Daquele lado A gente pode ter A definição da partida Vamos analisando aqui Como que vai suceder A parte econômica Agora Da equipe de Hunos O jogador Nikov Também já está Muito bem Adiantado Para clicar Com o pai interior A equipe A Argentina e Brasileira Mais bem postada Na partida Como um todo O Miguel Fazendo aqui A lição de casa Mandando alguns Eagles Já Elite Para auxiliar Contra o jogador Divider Divider Na parte econômica Vamos analisando Agora Só que o Miguel Ele também Já está no imperial Fazendo o rush Para cima Do Nikov Bem observado O jogador Miguel Ele também Já vai Para a era A gente vai cumprindo Aqui agora O jogador Miguel de Maias Fazendo então Com plumados Fazendo uma correcção Ele não é Aztecas Ele é Maias Galera Achei que ele era Aztecas Correcção Ele é Maias Vai jogando então Com plumados A gente vai aqui Cumprindo ainda Agora Os Arqueiros Do jogador Leviper Fazendo aqui O avanço Com plumens Aqui a gente vai cumprindo Ainda o avanço Do Dos Aztecas Naquele meio de mapa Muita coisa ali Na base Do seu adversário Vem aqui agora O Aztecas Tentando tirar Com Eagles Todo o ataque Dos plumens Mas tem muita coisa ali O jogador Leviper Vai sofrendo Contra os elites Plumados Do Jogador Miguel Que vai desequilibrando Na partida Vai Se consolidando Aqui a equipe Brasileira e Argentina Nessa partida Muito bem Aqui agora O Argentino Fazendo cavalos Vem cavalieres Vem paladinos Do jogador Argentino E Kobe Vão tentar Defender tudo Pra cima Do MBLLC Que fica Difícil Pra ele É uma unidade Difícil Se defender Contra cavalos Galera A gente vai Cumprindo agora A preocupação Do jogador Ali Feito que recuar Buscando agora O ataque Pra cima Dos Maias O jogador Deunos Muita coisa Ali pra cima Vem também Ramos agora Por baixo E também Trebuchets Do jogador De Maias Ali agora É onde ele realmente Tá acontecendo O ataque principal Da partida Preocupação ali Tem uma passagem Aqui Possível Para pegar A economia Do MBLLC O MBLLC Vai deixando na mão O jogador De Viper Agora pode ser aqui Um golpe de misericórdia No game Vamos aqui Conferindo esse ataque Achou ali A passagem Dando inclusive X ali Deu aquela Rezadinha No chat De Kov GG GG Galera Então inclusive Boa sorte Vai pra final A equipe brasileira De virada Sofrendo de 2x1 Depois virando pra 3x2 As finais Do Masters of Arabia 2x2 Galera Então a gente vai conferir Na outra partida Quem é que vai pegar A dupla adversária Então é isso aí Fica sem precisar do vídeo Comenta e dê um like Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho